O Borrochique está de volta, segundo a moda, sim. E hoje nós vamos explorar essa tendência que ressurge com força total. Eu sou Tete Laudaris, sou professora e pesquisadora de moda. Bora descomplicar? Na última temporada de Semana de Moda em Paris, Timina Kamali estreou como diretora criativa da Chloé. E na passarela, ela mostrou uma coleção cheia de babadas, amarrações, roupas fluidas, muito movimento, que traduzido, a gente notou que o Borro está de volta. Na Chloé, pelo menos. Eu estou falando do Borro, uma tendência que brinca com moedas, que brinca com botas cowboy e que não tem nada de convencional. Para desenvolver a coleção 2024, Timina Kamali diz ter mergulhado nos arquivos da Chloé, em especial nos anos 70, quando Karl Lagerfeld revolucionou toda a moda do pret-a-porter. Hã? Oi? Karl Lagerfeld? Isso mesmo! Karl Lagerfeld foi diretor criativo da Chloé por mais de 20 anos. E se você ainda não viu o vídeo que conta tudo sobre a série Becoming Karl, está na hora de você assistir. Já deixa reservado aqui, que vale a pena. A Timina Kamali foi nesses croquis desenhados pelo Karl Lagerfeld nos anos 70 para se inspirar. E lá, ela pegou toda essa modelagem fluida, toda essa leveza, um talento reconhecido pela marca na opção de tecidos suaves. Foi Gabi Anion, a fundadora da marca Chloé, que incentivou Karl Lagerfeld a procurar, a pesquisar na arte uma certa nostalgia do passado. E quando a gente fala isso, eu me lembrei dessa exposição que eu fui, alguns anos atrás, que se chamava Boema. Realmente, a arte retratou essa galera, que a gente vai falar já já, e mostrou também, como eu já falei aqui no vídeo, que a Boema, olha aí, La Vie Boema, já existiu há algum tempo atrás. De fato, quem eram esses bohemian? Tudo começou no século XIX, quando os bohemian, os boêmios, os povos nômades da Boêmia, uma região na Europa, eles foram, eles chegaram na França, com seus hábitos, seus costumes, suas roupas com babados, amarrações diferentes, muita sobreposição. E aí, eles riam, eles dançavam, eles brincavam, eles tinham hábitos diferentes. e, lógico, as pessoas começaram a falar, ah, isso aí, são aqueles bohemios. E, aos poucos, o cheito de vestir deles, que eram tão alegres, começaram a invadir essa, esse inconsciente coletivo. Então, se eu quisesse representar, ou se eu quisesse me vestir de uma forma que fosse ter muita, sabe, muito remelecho, aí eu já colocava alguma coisa que lembrava esses bohemios. E, assim, foi, e foi, até que, nos anos 20, essa moda pegou mesmo, mas pegou de vez, porque a gente tem de lembrar que os anos 20 são os anos loucos, né, gente? São os anos que todo mundo dança, fuma, e aí, nada melhor, como eu expliquei, se você está na cena da alegria, de você colocar também tecidos fluidos que acompanham seus movimentos, principalmente na dança, mais uma vez. A desenvoltura vai ser algo que vai marcar muito a Chloé da Gabi Anion, do Karl Lagerfeld, e agora da Timina Kamali. E aí, ela surge num momento que a gente está questionando muito a sustentabilidade. E quais são as cores? Como a gente sabe, cores muito intensas, elas, para fabricá-las, requer muito tingimento. Lá atrás, as cores eram esmaecidas, porque os bohemian, não é que eles tinham muito dinheiro para a roupa, para investirem em roupas de cor forte. Então, essa cartela vem desde então e hoje ela encontra perfeitamente com a nossa situação sustentável. Os tons são terrosos, os tons são suaves, tem o rosa, um bege rosado, que aliás, esse bege rosado é tradição da Chloé. A gente vai ver bastante. Os azuis, o tom azul é esmaecido, um leve cinza, a gente vai ver isso aí. Recentemente, a gente teve no tapete vermelho de Cannes, Sienna Miller foi com uma roupa nesse tom. E aí, vocês vão falar, ah, isso é bohemian? É, isso é Chloé? Também. os movimentos dos anos 60 e 70 de música vão trazer de novo para a cena essa necessidade de movimento, essa coisa alegre e aí surge o hip-chick. O hip-chick vai tomar na fonte, vai beber na fonte do bohemian bastante. Aí, como assim? Quais são os elementos? Tamancos, sapatos-plata-forma, toda essa parte de tecidos fluidos, vai ser nos anos 70 que Karl Lagerfeld vai lançar o ateliê Flu, que é justamente o ateliê que vai lidar com tecidos leves, como o seline, organza, todos aqueles tecidos que balançam com o caminhar. esse movimento da música com os tecidos, grandes óculos, grandes chapéus de abas largas, tudo que vai remeter a movimento vai ser considerado bohemian na época era hippie. Ah, onde eles observam? Ah, eles se inspiram no bohemian quando chegaram os anos 2000, quando chegaram os anos 2000, vai ter um bohemian chic. O que é isso, Tete? Eu explico. Figuras icônicas dos anos 2000, como Kate Moss e Sienna Miller, elas vão usar tecidos suaves, mas o que eu quero dizer por suave? rendas leves, os bordados com um caráter assim de arte popular, de folclore mesmo, como chamavam antigamente, e nada romântico, fofinho. E nos anos 2000, o que acontece? A cena musical volta a se impor na moda. O que eu estou falando? Coachella e Glastonbury, dois festivais que aconteceram e aí a gente vai ter paralelo a essa moda bohemian chic, a gente vai ter, vai ver nascer a moda festival, aquela moda de galocha e short para ir para o festival, de bota UGG e tudo isso vai vir junto. a stylist americana Rachel Zoe vai ser a stylist do momento e ela vai lançar a mão de tudo isso que eu já falei, chapéu de abalarga, óculos bem grande que os americanos chamam de shades, aqueles solares enormes, babado, prega, nervura, tudo, fita, amarração, até mesmo pluma, tudo para comunicar o movimento, o movimento seja na música, no festival, seja quando você vai para a rua e você quer chegar e aparecer, nada é aquele construído de alfaiataria, não, isso não é bohemian chic, tá? E até mesmo vale, a gente viu muitos cintos com moeda, aquela coisa, eu acho que você já pintou essa imagem aí. Junto com isso, o que essas mulheres queriam ter de diferente? Já não tinha usado lá nos anos 60, nos anos 70? Hum, acho que minha mãe tinha, acho que minha avó tinha, ai, minha mãe, minha avó não tinha, deve ter numa loja de roupa usada, o que que entrou na moda? O vintage! O que que está na moda agora? O vintage! Então, por que não resgatar o bohemian chic? Essa é a pegada. Esses tecidos com uma moda vintage. E aí você faz o look. Da cena musical, a gente vai para a cena urbana. E aí, eu estou falando dos anos 2000, quem aparece duas eat bags importantíssimas para a história da moda? A Paddington da Chloé desenhada por Phoebe Philo e a Motorcycle Bag da Balenciaga criada por Nicolas Gessier, aquele que hoje está na Louis Vuitton. Essas duas bolsas, especialmente a Motorcycle Bag, é a eat bag, que é a eat bag mais vendida da história, elas vão marcar a época e causar desejo. Com Paris Hilton, Nicole Richie, a própria Phoebe Philo vai ser referência de moda, na moda e fora dela. Georgia May Jagger, filha do Rolling Stone. Quem mais? As irmãs Olsen. Sim, que depois elas vão criar a marca que hoje é símbolo de minimalismo, a Thoreau. Então, a própria Sienna Miller, a própria Kate Moss, são essas figuras que hoje a gente olha para elas e fala assim, nossa, as musas do início do século XXI. São elas que vão estar também presentes na primeira fila do desfile da Timina Kamali agora, em 2024, quando ela relança essa tendência. É bom observar que quando a moda dá boas-vindas ao bohemian ou ao bohemian e a gente fala boho, gente, não é boho, tá? E ninguém boho nada. Boho. Eu sei que eu sou chata às vezes com essas coisas, mas é importante você, senão fica até feio, né? Você vai usar uma coisa borrada? Não. Parou, de novo, boho. é importante você lembrar que quando a moda celebra o boho, ela está celebrando algo que não é nada convencional. É meio vale você colocar aquela sua porção criativa para fazer o seu look e ir embora. E quando o boho chega de maneira despretensiosa, a moda está sinalizando que mudanças estão para acontecer. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like. Não esqueçam de ativar o sininho para saber toda semana o nosso vídeo está no ar. Beijo. Compartilhe. O hose Abertura